Oi gente, bom dia! Vou gravar pra vocês hoje um, digamos, vlog, dicas de alimentação, dicas de emagrecimento, de perder a pochete. Hoje vou falar sobre pochete também. Tô usando aqui um filtro do Instagram, tá? Porque eu tô com a cara muito linda e maravilhosa. Tenho que desmontar aquela árvore ali. Vou ver essa semana pra desmontar. Hoje eu vou ter que fazer faxina em casa. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês os exercícios que eu faço, os exercícios que eu faço no final de semana, de um minutinho, que é bem rapidinho, que ajuda a queimar a pochete, tá? Pra você fazer em casa. Então, agora, antes de tudo, eu vou tomar um café, vou mostrar pra vocês a minha alimentação e tal, e depois eu vou mostrar esse exercício que eu faço, tá? Durante o final de semana, que eu gosto de dar, tá fazendo aí pro abdômen, que ajuda bastante. Ah, gente, uma dica também legal, se você quer perder a pochete, você use todo dia, tá? No seu jejum, antes de tomar o café, um copo com um pouquinho de limão e uma colherzinha de sopa de vinagre de maçã. Irrível, que dá vontade de vomitar, que não sei o que lá. Mas, gente, a coisa natural, você acostuma. Coloca um pouco menos pra você beber no início, mas depois você vai acostumar. Ele é ótimo pra perder pochete, é fantástico. Comigo, assim, quando eu comecei a fazer dieta, super funcionou. Hoje em dia, é claro que não uso todo dia mais, porque, né, a gente vai fazendo outras estratégias, mas eu uso quando eu tô com problema de barriga inchada, com pochetinha, que eu quero que a barriga seca, é fantástico. Bom, como a gente tá falando de pochete, nada mais justo que mostrar a minha. Essa é a minha barriga no momento, tá? E ontem, gente, eu fiz refeição livre, eu comi, eu bebia um pouco de álcool, que eu não devia. Cerveja eu tomei. Aqui na Itália, final de ano, em dia de ano, o povo começa a beber, né? Mas foi nada sem exagero, tá bom? Então, essa é a minha barriga no momento e as dicas que eu vou mostrar pra vocês. Eu como de tudo, gente, ó. Minha barriga tá, às vezes, tá um pouco inchada, normal, mas tá assim. Vocês podem ver que, né, os exercícios funcionam, mas também tem que alimentar bem, senão não vai dar certo. Aqui, gente, já descongelei a carne, tá? Aqui hoje eu vou comer carne. Gente, hoje aqui é sábado e eu acordei meio-dia, tá? Porque sábado eu acordo um pouco mais tarde, então assim, vou comer mais tarde, tudo fazer mais tarde, mas assim, de almoço eu descongelei essa carne, que é... De almoço eu descongelei essa carne, que é uma carne bem magra, quase magra, né? Tem um pouquinho de gordura aqui, mas não, então eu deixei ela aí. E agora eu vou fazer meu café, tá? Porque assim, pelo menos hoje eu como um pouco de carne, que eu como muito ovo. Mas eu gosto de estar variando também com peixe, com frango, eu tento variar. Vou comer só esses dois ovinhos aqui, viu, gente? Porque como hoje, é... Ontem eu comi um pouco, fiz refeição livre e hoje eu quero dar uma, digamos, amenizada, pra não vir uma barriguinha. Se você quiser, você faz assim, coma ovo e café e pronto, só isso. E bastante água, tá? Aqui ó, gente, já coloquei aqui um litro de água na geladeira, pra mim poder tomar durante o dia, mas é claro que eu bebo muito mais, eu bebo uns dois ou dois e meio, até três. E o que não pode faltar também, né? O meu chá. Tá aqui já pronto, também tem o abacate pra me comer. Já estou preparando aqui, gente, a batata doce pra me comer, que tarde, tá? Como o carboidrato do bem, que não faz enchar tanta barriga, já que ontem eu comi o que eu não devia, né? Então aqui tem, eu coloquei a batata doce pra me comer, ou eu como a mandioca também, geralmente. No lugar do arroz e do macarrão, tá? Aqui vai dar as gramas certinho que eu vou comer durante o dia. Aqui, gente, café da manhã, ó, café, água com glutamina, que eu vou misturar e vou tomar agora. E ovo. Isso aqui é um café saudável. Aqui ó, moço, eu resolvi comer arroz, porque a batata doce não é muita, então também é melhor comer de meio dia uma coisa mais pesada do que a noite. Então tomate em cereja, arroz aqui tem menos de 100 gramas, e aquele bife lá que eu mostrei pra vocês. Bom, gente, então antes de fazer a faxina em casa, né, vou fazer o meu treino aqui de abdômen em um minuto, como eu disse, é um minuto. Praticamente são três exercícios que vocês vão fazer, descansando 15 segundos somente, tá? Praticamente você vai fazer tudo em seguida, então são três vezes de 15, e aí você vai fazer o primeiro exercício, não vai descansar, faz o segundo, não descansa, faz o terceiro, aí descansa 15 segundos e depois repete de novo, três vezes. Vai dar mais ou menos um minuto, por isso que eu falei que é em um minuto. Então, eu tiro o final de semana sempre pra fazer um treino de abdominal, que é o que eu tô mostrando pra vocês aí. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui agora, eu vou gravar com a câmera, pra ficar um pouquinho melhor, pra vocês verem. Eu vou fazer descalça, porque tem um tapete aqui, mas se você se sentir melhor com tênis, pode utilizar um tênis também. Gente, pra esse treino, tá, eu vou utilizar um banquinho assim, que a gente vai precisar fazer, esticar as pés. Se você tiver um lugar que você possa apoiar do mesmo jeito que é bom, pode fazer também. Daí eu fiz 15, agora eu vou fazer o próximo exercício, sem descanso. Aí aqui já foi três exercícios, mas se vocês quiserem utilizar mais um pra fechar em chave de ouro, passar nesse minuto, não tem problema. Vou mostrar mais um pra vocês, que é ótimo pra queimar pochete, tá? Gente, aqui eu não tô filmando nada pra vocês, porque eu tô faxinando a casa, tá? Ó, tirei tudo do lugar pra me limpar direitinho, porque, né, de vez em quando tem que tirar. Limpei tudo ali em cima, os armários. Tirei tudo. Limpei tudo aqui dentro também das gavetas, organizei todas as coisas, tá vendo? Que tava tudo bagunçado. Como aqui tá frio, aqui faz frio e fica sempre ligado aos aquecedores, acaba tendo poeira nessas coisas assim de casa. Aí, pra hoje de noite, eu descongelei aqui essas bisteca aqui, que se chama costata com osso. Pra gente fazer. Vou fazer com a verdura, alguma coisa. Meu irmão também vai vir comigo com a gente, mais uma cunhada. Aí, aqui no escritório também, tô passando aspirador. E meu aspirador, ele aspira e tem outra parte ali que você coloca o pano e ele lava o chão. Então, eu já limpei tudo da poeira, tá tudo limpinho aqui. Esse aqui é um desenho que a Aura fez, que tem que entregar pra um cliente. Pendurei pra não estragar. Daí, a gente... Tá tudo limpo aqui a poeira. Vou tirar o tapete, aspirar aqui a sala e depois lavar o chão. Essa árvore, eu tenho que desmontar ela. Hoje é dia... Hoje é dia 11, tá? Que eu tô gravando o vlog. Vou desmontar essa árvore durante a semana, porque não dá pra limpar a casa e desmontar a árvore. Dá muito trabalho. E essa árvore é 2 metros de altura. Então, durante a semana, eu devo desmontar ela aí, com a ajuda de meu primo, que vai vir ficar comigo uns dias. Ele me ajuda. E aí, tô limpando aqui. Então, bora terminar a limpeza. Casa limpa, gente. Tudo limpinho. Chão. Tchanam! Arrumei já a mesa pra gente jantar. Mas, agora são 5h30 da tarde. Então, agora, depois de ter limpado a casa. Pena que vocês não podem sentir o cheiro. Que tá bem cheiroso, assim. Eu passei um perfuminho de casa. De merenda, eu vou tomar a minha proteína, tá? Porque eu quero estar um pouco mais leve hoje, como eu disse. Então, vou escolher ali a proteína que eu vou tomar. Eu tenho essa aqui, que ela é de biscoito. É muito boa. E também tem essa aqui isolada. Só que eu não gosto muito dela, porque ela tem um gosto ruim. Então, eu vou tomar essa aqui. Outro dia, eu tomo aquela. Daí, eu vou usar a proteína e a creatina, tá? Bom, gente. A hora vai começar a fazer aqui o rango, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como vem meu irmão e minha cunhada, a gente fez arroz fresquinho. E uma saladinha de feijão caneline. Aqui, o feijão já é enlatado, já é cozido. Daí, a gente enxagou bem pra tirar os conservantes. A gente colocou páprica, azeite e presêmolo, que é... Que é azeite. Não sei como é que fala, presêmolo em português. Azeite. Daí, é a hora de fazer a bisteca que tá descongelando lá. Porque eu disse que descongelou, mas não descongelou muito aqui, ó. Ali na panela, que ela fica tipo nos ferros, né? Se fala aos ferros aqui na Itália. Acho que fala em português também. Aí, a gente vai comer assim, a bistequinha. E eu tenho batata doce também pra mim comer, tá? Com feijão lá, que eu não vou comer arroz. Eu acho que eu comi já meio dia. Então, eu vou comer a batata doce. Bom, gente, eu vou finalizar aqui o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Eu não mostrei muita coisa do meu dia. O que era mais pra mostrar realmente a rotina de alimentação e treino em casa e tudo mais, tá? Se você gostou, deixa o like aí se você quer mais vídeos desse tipo. Durante a semana, eu gravo outro com vlog da alimentação e também do meu dia e tudo mais. Hoje foi mais faxina em casa, então não deu pra gravar nada praticamente. Deixa o seu like e comentário. A gente se vê no próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma